com o Wagner Mancini. A TV Aratu vai transmitir os jogos do maior torneio regional do país. A narração será com Darino Sena, os comentários com Matheus Carvalho e a reportagem com Juliana Lisboa e Fábio Gomes, que está em Seramirim para acompanhar tudo. Os jogos serão transmitidos nas terças, às 9h45 da noite e nos sábados, às 4h da tarde. É o Nordestão começando com tudo na TV Aratu. Hoje tem vitória e globo no estádio Manuel Dantas Barreto, o Barretão, em Seramirim. Ei, maravilha! É hoje que eu, junto com o Darino Sena, toda a equipe da TV Aratu e vocês de casa, vamos realizar um sonho. Estrela da Copa do Nordeste, Darino Sena na área. Boa noite, Dadá! Só na preparação. Eita! A gente vai aqui, aquecendo, pronto para entrar em campo, às 21h35, começa a nossa transmissão, com um clipe super especial, com um pré-jogo muito diferente, com muita irreverência, com muita informação. E às 21h45, a bola rola, como você disse, para nós fazermos história juntos. É a TV Aratu, a SBT, voltando ao futebol e lançando novas... não vou dizer assim, novas caras, mas novas funções, né? Darino Sena narrando, Matheus Carvalho comentando, o Fábio Gomes, as reportagens, eu tenho certeza que nós vamos dar show juntos. Perdeu o Globo! Aratu para cima deles e ao Vitória para cima deles, você ainda pode perder o Vitória, que está nesse grupo aqui, olha, Lizinha, olha. Vitória está no grupo B, junto com a BC de Natal, Ferroviário, e o Globo, que vai tomar ferro hoje, e o Bahia está no grupo C. O Bahia que estreia 21h15, contra o Botafogo da Paraíba, nessa quinta-feira, na Arena Fonte Nova. E nós vamos transmitir o jogo do Bahia contra o Autos, no próximo dia 30. O Bahia está com o Autos, do Piauí, o Botafogo da Paraíba, e o Náutico, né? Essa disputa aqui que promete dois clubes muito tradicionais. Lizio Oliveira, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem vai ser o campeão da Copa do Nordeste? Vitória. Ui, que pergunta é que você é campeão, meu amor? É brincadeira? Vai ser uma disputa afirradíssima. Bahia e Vitória, Lizio, podem se enfrentar na semifinal, assim como foi no ano passado. No ano passado deu o Bahia, mas esse ano o Vitória se reforçou, manteve a base do ano passado, manteve o Wagner Mancini, que foi o grande responsável pela não queda do Vitória para a Série B. Está aqui a tabela dos próximos jogos. Olha, Globo e Vitória hoje, Bahia e Botafogo, como eu falei na quinta-feira. E esse jogo aqui é na terça-feira, dia 30. Autos e Bahia tem transmissão ao vivo na TV Heratú. E vamos ver o que é que vai dar, né, Lizio Oliveira? Agora, o Bahia se reforçou melhor, viu? Vai ser uma briga boa entre Bahia e Vitória. O Vitória, que é o rei de Copas do Nordeste, o maior vencedor da história da competição. E você acompanha a estreia do Leão da Barra. Vem comigo, torcedor do Vitória. 21h35, eu, você, você, todos nós fazendo história na televisão da Bahia, história no futebol do Nordeste. Porque aqui a emoção joga em casa. Até mais. Ah, tá. Boa sorte, sucesso. Te amo. Também te amo. Beijo, meu amor. Solta o Leão. Valeu. Doam do Vitória. Todo mundo ligado na TV Heratú. Copa do Nordeste estreia hoje, 9h35 da noite.